Música Quando lembro Me surpreendo Foi importante e intenso Um dia Me tomou o pensamento E agora o que Significa pra mim Pra alguém Música É estranha a sensação De que daquilo Que foi um dia Apesar de às vezes ainda Me convencer Dessa mentira Apesar de nós Você sente Só existe Só existe O presente O presente Desperte o que é melhor em mim O presente O presente Só existe Só existe O presente O presente O presente É melhor em mim O presente Nada é mais importante O presente O presente O presente E agora